O que é o Noticiário Histórico? Museu Victoria e Alberto Agora em inglês que sempre é mais chique Victoria and Albert Museum É um museu que existe na cidade de Londres Abriu as portas ao público Que é como quem diz, foi inaugurado No dia 22 de junho de 1852 Tem uma impressionante coleção permanente Com mais de 4 milhões e meio de objetos Referentes a mais de 5 mil anos de arte Estes importantes elementos de artes decorativas Tem origens indianas, chinesas, coreanas, japonesas Islâmicas e europeias É, muito provavelmente O maior museu de artes decorativas e design do mundo Hoje temos para mostrar Uma destas obras de arte Que nos foi cedida pelo museu Senhor Barata, por favor Cá está a enfura que chegou no correio A vinda de um museu Ai, peço perdão Eu, 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 mas eu colo Eu colo tudo Porque eu tenho uma, 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 uma cola Que é especial e cola tudo Oh, Senhor Barata, isso é uma obra de arte Que sabemos lá quantos anos Sim, mas eu colo Eu, eu, eu vou colar Eu vou já colar Eu vou já colar Bom, este foi o noticiário histórico E eu sou a apresentadora Roberta Até amanhã Oh, minha nossa, agora partiu-me aqui Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu